Quem é ela? Chamando a atenção dos crianodos e docinga Cabelo longo faz deboche pras inimiga Menina marreta gostosa demais, demais Brota a planetara que hoje é seu dia Eu toque você e o avó tacana, 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 tacana Brota a planetara que hoje é seu dia Eu toque você e o avó tacana, tua amiga Eu toque você e o avó tacana, tua amiga Brota a planetara que hoje é seu dia Eu toque você e o avó tacana, tua amiga Eu toque você e o alvo atacar na tua amiga Brota na base em bebê, gata vem sentir prazer O açude tá do jeito que tu gosta O já vai pegar você, linda pode se mover Rebola gostosa, bunda na pistola Brota na base em bebê, gata vem sentir prazer O açude tá do jeito que tu gosta O já vai pegar você, linda pode se mover Rebola gostosa, bunda na pistola Rebola gostosa, bunda na pistola Brota na base em bebê, gata que hoje é seu dia Eu toque você e o alvo atacar na tua amiga Brota na base em bebê, gata que hoje é seu dia Rebola gostosa, bunda na pistola Rebola gostosa, bunda na pistola Brota na base em bebê, gata que hoje é seu dia Eu toque você e o alvo atacar na tua amiga Brota na base em bebê, gata que hoje é seu dia Eu toque você e o alvo atacar na tua amiga Brota na base em bebê, gata vem sentir prazer O açude tá do jeito que tu gosta O já vai pegar você, linda pode se mover Rebola gostosa, bunda na pistola Brota na base em bebê, gata vem sentir prazer O açude tá do jeito que tu gosta O já vai pegar você, linda pode se mover Rebola gostosa, bunda na pistola Rebola gostosa, bunda na pistola Brota na base em bebê, gata que hoje é seu dia Rebola gostosa, bunda na pistola Rebola gostosa, bunda na pistola O já vai pegar você, linda pode se mover Rebola gostosa, bunda na pistola Esse é o GFDC, o alfa do Mandela Dela, dela, o alfa do Mandela É o GFDC